Como é que tá a companhia sua aí? Tá ótimo? Tá boa ou tá mais ou menos? Tá tudo bem. Tá cantando muito bonito. Eu vi o comentário aí que acontece que tá uma folhinha de tirar o chapéu, viu? Tá boa. Companhia nada boa. Quantos elementos estão compondo aí a turma? Nós estamos com 12. 12? Ah, não tem. Tá bom, verdade. Não tem ninguém desafinado não pra falar aqui não, né? Tá todo mundo bem afinado. Tá bom. E o Márcio, o Márcio parece que tá chegando aqui hoje. E aí, João, como é que tá as coisas? Tá tudo jóia, né? Ó, Cílio, você tá acompanhando a folhinha desde o começo ou como é que é? Eu estive lá na Rosinha um pouco a turma de melo, cantei um pouco a ida lá. Ah, Cílio tá experimentando aí o colher da dor. Eu quero ver o que você vai falar aqui agora. Qual das duas turmas tá melhor? Todas as duas boas, Lu. Todas as duas boas, né? Saiu bem. É isso aí, lógico. Muito bem. É isso aí. Fica aqui. Só desde o primeiro dia? É o dia, o dia primeiro eu vim aqui, depois vamos alcançar a companhia dele lá no Bracinho do Osorinho. Aí fiquei o resto da tarde lá, depois eu fui embora. E voltou no outro dia? Voltei no outro dia e acompanhei a turma de Zedimelo um pouco. A turma de Zedimelo tá fazendo que setor? Eles saíram lá no... como chama, na verdade? Saiu, leiteado, né? Leiteado, é. Fica leiteado. Desceu pras posses. E foram até na Lavrinha, por ali? Não, eles subiram, depois... Eles cantaram um pouco nas posses, cantaram na Roseira. Aí depois eu passei com a outra turma, acompanhando eles também. Eu deixei lá, lá perto de João Zico. Eu não sei pra onde que eles foram. Eu acho que eles iam sair, sei lá, iam estar no Quito e descia. Agora aí a turma da Serra Negra, fizeram que seja turma. A gente ia chegar lá no... onde é a casa do João Zico. Embaixo, na casa velha dele. Quer dizer, o pai construiu igreja, né? Ah, sim, sim. E a chegada vai ser lá hoje. Ah, no João Zico de Belo? E a turma dele tá em quantos, fliões? E a turma dele tá em quantos, fliões? Esquerda, a turma dele tá em quantos. É a turma dele tá em quantos, cobrinha, né? Tá eu, sim, 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 sim! Para a tua família